Na hora, hein, mãe? Vomita! Vomita! Vomita, né? Vai, louco, véi! Não bota a minha cabeça não, véi! Então vai, vomita! Vomita, véi! Fio dentro na aguela! Fio dentro na aguela! Fio dentro na aguela! Fio dentro na aguela, ô, Dianne! Vai! Fio dentro na aguela! Aí, vai! Fio de novo! Vai, vagabundo! Que vomita, vem, vai! Tira tudo que tem de ruim dentro desse corpo! Não tem nada! Vomitou nada! Não comeu nada! Só problema! Fio... Só pinga! Ele não comeu nada! Vamos puxar o cadáver, gente! Vamos nos contê! Fugou, gente! Vamos levar o cadáver! A polícia... A polícia tá olhando! John! Pimentinha! Se não é o pimentinho... É que o cara vomitou, moço! Puta que pariu! Filma na luz! Agora é só eu que vou vomitar! Filma aqui, vomita! O jumento! Pimentado! É pimenta, moço! Eu tô doido! Vai, véi! Pimentinha! Beijo! Pimenta! Vai te dormir, véi! Então fio dentro na aguela aí, vomita! Vai! Tchau!